E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro, o velocímetro Center V2. Olha só que bacana o velocímetro aí, está bem feitinho a textura dele, ele é até grande, um pouquinho dos tradicionais, mas está bem ajustado aí na tela. E essa quilometragem dele aí vocês podem reparar, está marcando 400, 500, 600, 800, mas não é necessário aquele molde lá de alta velocidade não, de máxima velocidade que eu já publiquei não. Ele é assim mesmo, ele é feito, ele é tipo para enganar só, o fato de você estar chegando até 800 por hora, sendo que na verdade você está 150, 160, né. Foi o cara que fez, fez só para, só para não demonstrar mesmo assim, só para enganar mesmo, mas está bacana a ideia. Quem quiser um velocímetro que chega a 600 por hora, sem necessidade lá do molde de máxima velocidade lá, quase 600 por hora. Mas nunca ia estar nessa velocidade, né. E vamos ver ele de noite, olha só de noite como que ele fica, ele acende, né, as luzes verdes, olha que bacana. Já, onde fica? Fica bem legal esse velocímetro. Quem quiser um velocímetro bacana aí para o seu GTA San, olha só. Chega até 500 quilômetros por hora. Deixa eu baixar e instalar aí, beleza galera? Então, fui!